na construção de uma alternativa que seja de confiança. A preservação do doutor António Capucho é para nós uma grande honra. 5 de junho de 2015. Estas palavras do secretário-geral do Partido Socialista foram ditas há poucos minutos. António Capucho vai ser orador na convenção do Partido Socialista. E o Partido Socialista, pela voz do secretário-geral, diz que António Capucho os honra por fazer parte da construção de uma alternativa àquilo que existe agora. Estas palavras não são ouvidas em Sintra. O que é que convida o António Capucho a estar para hoje? Esta é uma alternativa que nós estamos a construir com base no PS, obviamente, mas aberto a muitos cidadãos. Doutor António Costa, por favor, ponha ordem no PS de Sintra. Em Sintra, a alternativa que o PS arranjou para governar a Câmara é precisamente coligar-se àqueles que o senhor quer combater. A Câmara de Sintra é dirigida pelo PS em coligação com o PSD e com o PCP, deixando de fora a 2ª Força Política do Conselho, Movimento Sintrenses com Marca Almeida, do qual o doutor António Capucho faz parte. O PS não pode ter um discurso a nível nacional e uma ilha isolada aqui em Sintra, onde algumas pessoas do Partido Socialista fazem como que um PS só para si. Um PS que não pensa no país, não pensa no partido, mas pensa apenas nos seus próprios interesses pessoais. E vamos ter, felizmente, tenho encontrado uma sociedade portuguesa de pessoas com discursos políticos diferentes, com participação em vários movimentos fieis. Em Sintra, o Movimento Sintrenses com Marca Almeida tem 4 vereadores, exatamente o mesmo número de vereadores que tem o Partido Socialista. Em Sintra, o Movimento Sintrenses com Marca Almeida ficou apenas a cerca de 1.700 votos do PS. E o PS, doutor António Costa, teve com Brasil e Horta menos 10.000 votos do que tinha tido nas eleições anteriores com Ana Gomes. Com participação na Universidade, ou na cultura, nas empresas, ou na vida profissional, que sente bem este momento em que estamos a viver e a importância de não cedermos ao desencanto. Em Sintra, o maior desencanto vem do PS, do PS de Sintra, não confundir com o PS a nível nacional. Porque em Sintra, o PS de Sintra coligou-se com o PSD. Isso sim é um desencanto. Em Sintra, o PS não convida os vereadores do Movimento Sintrenses com Marca Almeida para as presidências abertas nas freguesias. Em Sintra, o PS isola e quer como que afastar da cena política este movimento tão importante que teve mais de 30.000 votos num único Conselho. E, pelo contrário, agimos positivamente na construção de uma alternativa que seja de confiança. A participação do doutor António Capucho é para nós uma grande honra e um excelente sinal de como, efetivamente, há uma vontade muito grande em Portugal de construirmos uma alternativa ao desencanto e à designação que nos tem governado. Efetivamente, há uma vontade muito grande em Portugal para a construção de uma alternativa. António Costa tem razão. Mas, em Sintra, essa vontade não existe. E não existe porquê? Porque o Partido Socialista de Sintra resolveu não atribuir pelouros aos vereadores eleitos pelo Movimento Sintrenses com Marca Almeida. E porquê que não o fez? Porque está a pensar em interesses pessoais de futuros candidatos. Não podem deixar brilhar o homem que mais conhece Sintra e que mais pode fazer por Sintra. Porque isso era dar-lhe caminho para que em 2017 ganhasse a Câmara. E em 2017, já alguém anda por aí a espreitar. O PS, a nível nacional, procura amigos para mudar o país. Só que o PS de Sintra tem outros amigos.